Música Esta é mais uma videoaula do canal PS Engenharia E a aula de hoje é plotando múltiplas escalas na mesma prancha Então o AutoCAD ele trabalha com duas áreas de trabalho a saber Uma que é o model, onde você realiza o desenho E os layouts, onde você plota, onde você imprime Então no model é o desenho, então em engenharia e arquitetura a unidade básica é o metro Então essa observação é muito importante E no layout que é a plotagem, a unidade básica é o milímetro Então pranchas com múltiplos desenhos Criar janelas envolventes no model para localizá-los facilmente no layout Então vocês vão precisar acessar na guia View Primeiramente esse menu aqui do View Manager E depois que você criar as vistas ou janelas Você vem para o naming Quando você for inserir no layout Então um exemplo prático seria Plotar os desenhos abaixo numa mesma folha A4 Nas escalas 1 para 150, 1 para 100 e 1 para 125 As alturas dos caracteres na plotagem Independente da escala, elas deverão possuir 7 milímetros Então vamos usar uma escala para esse objeto Uma para esse outro E para o triângulo também Então são 3 objetos distintos Cada um em uma escala diferente Numa mesma página Então dando continuidade Calculando as alturas dos caracteres Ou height de cada escala E os cofatores de proporcionalidade de cotagem Então se vocês tiverem alguma dúvida Vocês podem rever uma videoaula minha Que tem anteriormente sobre esse assunto Que é falando sobre altura de caracteres no AutoCAD Então os dados de entrada Seria a altura do caractere do desenho Que é em metros Então são 7 milímetros Então eu vou colocar 0,007 metros E aí eu vou fazer apenas um cálculo aqui para relembrar Para o primeiro Mas o restante segue a mesma lógica Então vamos pegar essa fórmula da escala E calcular a altura se a gente fosse configurar texto Só que isso para a gente aqui vai ser dispensado Porque como nós só temos cotas Então as configurações Só vai ser necessário essa parte aqui Esse cofator que configura as cotas Então no caso para o primeiro caso Eu teria o cofator de 0,42 Para a escala de 1 para 150 A segunda escala é de 1 para 100 Então o cofator é 0,28 E finalmente o cofator da escala para 1 para 125 É 0,35 Então vamos agora para o AutoCAD Para efetuar essas operações Então estamos agora no AutoCAD E a primeira coisa a fazer É realizar esse procedimento De criar as janelas envolventes a cada desenho Vamos fazer isso Então para isso vamos acessar o menu View E o menu View Manager Então aqui eu vou criar um novo Uma nova janela Que eu vou dar o nome de retângulo Que é o primeiro objeto Esse meu objeto retângulo Eu venho nesse botãozinho aqui Para definir a minha janela envolvente Então venho aqui no desenho E crio essa janela envolvendo o desenho Feito isso Dou Enter E dou OK Vamos criar agora a janela Do novo objeto No caso do Pentágono Então New Mesma coisa Pentágono Pega-se a janela Pega-se a janela Envolve-se o objeto Enter Enter OK E aí vamos para o terceiro objeto Seria o triângulo Mesma forma Pegar a janela Envolver-se o objeto Com a janela Enter Feito tudo isso Aplica OK Saiu E agora vamos fazer o que? Vamos ter que adaptar agora Todas essas escalas Então essas escalas Elas não foram feitas Então temos que colocar Esses cofatores Que vocês estão vendo aqui 0,42, 0,38, 0,35 E fazer essa configuração Para cada escala Então vamos fazer agora No menu Na guia Annotate Vamos em Dimension E vamos criar A partir desse ISO 25 Novos Novos estilos Certo? Então vamos criar um novo Vamos chamar Escalar Que é a primeira 150 E a letra vai ser o que? 7 milímetros Então agora no fit Na guia fit Eu vou pegar e colocar Aquele cofator Que nós calculamos lá Que é 0,42 Que é o primeiro parâmetro Ok Vamos fazer agora Um novo Vamos selecionar novamente O ISO 25 Um novo padrão Agora para outra escala ESC De escala 100 E também 7 milímetros Vamos na guia fit E desta feita É 0,28 O fator O fator calculado Novamente Selecionamos O ISO 25 Para o terceiro E última configuração Então vamos criar Um novo Agora a escala É para 1 para 125 Então 125 E a letra Também 7 milímetros Nesse caso O cofator É 0,35 Vamos fechar Vamos fazer o que? Vamos agora Aplicar A essas cotas existentes A sua correspondente Escala Então Essa escala É o que? A primeira é 150 Que eu solicitei Então é essa aqui 150 Agora vamos pegar Este outro desenho Que é o segundo Essa outra escala É a escala 1 para 100 Então Escolhemos aqui A escala Que nós configuramos 1 para 100 7 milímetros A letra E finalmente O triângulo Então Selecionar aqui Essas duas cotas E aí Como está Escolher agora Para 125 Note Que eu tenho Tamanhos Diferentes De De caracteres Só que Quando eu for plotar Vocês vão ver Que eles vão ficar Todos do mesmo tamanho Por que isso? Porque nós calculamos Para que todos Fiquem 7 milímetros Independente da escala Correto? Então vamos Vamos ver isso Então vamos No layout Vou aqui Maximizar essa tela Para ficar mais fácil De visualizar E o que é que acontece? Vocês estão vendo Os três objetos aqui Só que eles estão É Eles estão No mesmo Na mesma janela Eu não vou querer Essa janela Então eu vou ensinar A vocês como é que A gente insere Janelas distintas Então vem no menu View Que nós já criamos Aí vem Name Certo? Aí new viewports E vamos aqui Aparece todas aquelas Opções que nós fizemos Então vamos pegar O retângulo Ok E aí Você coloca A janela No local Que você deseja E ele já maximiza Aquela figura Nessa janela Vou apenas Vou apenas dar Uma pequena Ajeitada aqui Dentro Quando a gente fizer E colocar a escala Correta Não é um para 150 Então ele pega Zoom Mil Não é isso? Que é do comando Barra 150 XP Então com isso Eu estou já Na escala Correta Vou fazer apenas Um pequeno ajuste Aqui Porque como vão ter Os outros desenhos Eu vou ter que abrir Espaço no papel Senão não vai caber Então vamos subir Aqui um pouquinho Pronto Então já ficou Definido o primeiro Desenho Que é na escala De 1 para 150 Agora vamos fazer O segundo desenho O segundo desenho Vamos novamente Em View Named Viewport E vamos achar O segundo Que é o pentágono Vamos colocar ele aqui Da mesma forma Vou agora Colocar na escala Correta A escala É 1 para 100 Então vamos fazer Zoom Mil Barra 100 XP E agora Temos o Pentágono Fazer um pequeno ajuste Ok Vou agora Andar essa janela Um pouco Para a direita Para abrir espaço Para o último objeto E finalmente Vamos ter o que? O Triângulo Então da mesma forma Named Viewport E vamos lá No triângulo Está aí já o triângulo Agora vamos colocar Em escala A escala É 1 para 125 Então Zoom Mil Barra 125 XP Apenas Apenas aumentar Apenas aumentar Aqui um pouco Porque não vai caber Bom gente E assim nós temos os três desenhos Em uma mesma folha Então vocês viram Então vocês viram aí 7 Aqui ficou mais fácil De a gente visualizar Ficou exatamente 7 milímetros Bom pessoal Por hoje é só E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí